Eram uma vez três Panterinhas que entraram para a Polícia Feminina. E a cada uma foi destinada uma missão perigosa. Mas eu as afastei de tudo isso. E agora trabalham para mim. Meu nome é Charlie. E agora trabalham para mim. E agora trabalham para mim. As Panteras. História de hoje, Panteras na noite. Tchau. Tchau. Tchau.